Música Estamos de volta hoje com uma discussão sobre o uso de canudinhos descartáveis. Aqui comigo o vereador Reginaldo Trípoli do PV, o diretor da Abplast e coordenador da Câmara Nacional dos Recicladores de Materiais Plásticos, o Ricardo Rajar e o consultor técnico do Instituto EcoSurf, o João Malavolta. Bom, voltando aqui no nosso bate-papo, no final do ano passado, o arquipélago de Fernando de Noronha foi a primeira região do Brasil a proibir o uso e comercialização de plásticos descartáveis de maneira geral, não somente dos canudinhos. Como que os senhores avaliam uma medida como essa? Bom, eu vejo com muita alegria essa posição de Noronha e tem uma questão que a gente tem que avaliar, que é a questão da praticidade de se poder colocar uma lei e regulamentar uma lei como essa numa ilha. é relativamente muito mais fácil, mais prático, na regulamentação você dá um tempo para que as pessoas parem e deixem de usar aquele plástico de uso único, como pratinhos, garfo, faca, canudos em geral, sacolas em geral. Ali naquele ambiente fica muito mais rápido e mais prático. Mas essa é uma postura que São Paulo não tem volta. São Paulo vai trabalhar para que em alguns anos a gente tenha também essa situação de não ter o uso do plástico único da forma que vem sendo usado e a gente tentar ter uma diminuição do lixo que vai para o aterro, como já falei, e ter uma qualidade de vida, uma qualidade ambiental muito favorável ao futuro. Bom, nós da indústria vemos isso com muita preocupação. Entendemos que o caminho da proibição não é o melhor caminho. Pelo que eu vi da legislação de Noronha, eles proibiram todos os descartáveis até 500 ml ou pratos e garfinhos. Eu não sei se eles fizeram análise do ciclo de vida dos produtos que eles vão suceder, porque provavelmente eles vão ter que lavar mais pratos e parece que só vão aceitar o saco de papel. Quando você faz análise do ciclo de vida entre o saco de papel e o saco de plástico, o saco de papel polui mais, gasta mais energia e tem um impacto ambiental maior do que o plástico. Então, assim, é uma medida extemporânea que parece que vai solucionar, mas não vai solucionar. Talvez tenha um impacto na ilha maior do que eles estão imaginando. Por quê? Vai usar mais água para lavar, porque se não vai ter prato e copo descartável, vai ter que lavar prato e copo. Se não usar o plástico, vai usar o papel. Então, quando você faz análise do ciclo de vida, o plástico só ocupou esse espaço porque ele é o melhor produto com o melhor benefício socioambiental e econômico. Quando você troca por vidro ou por outros materiais, há um impacto. Você está achando que está resolvendo um problema e está criando outro. Então, tem que se tomar muito cuidado com essas políticas, porque às vezes são assodadamente tomadas, mas não é feita uma análise completa do produto. Então, está se achando que está solucionando hoje, mas daqui a alguns anos vai vir outro impacto. Então, nós da indústria temos essa visão de que a proibição não é o melhor caminho. É a conscientização, é o uso racional e a destinação adequada é o melhor caminho e a educação. Para você, João. No caso de Fernando de Noronha, eu tive acesso também ao decreto. Eu entendo que Noronha sai na frente, mas como é um território extremamente uma ilha, isolado, você consegue ter um controle daquilo que entra e sai da ilha. Eu acho que a substituição por alguns outros tipos de materiais, por exemplo, de papel, desde que você tenha um sistema de compostagem adequado, que gera vários benefícios, então eu entendo ser viável. Uma coisa que me chama a atenção é que Ilha Bela também se posicionou ao lado de Noronha, só que isso em junho. Eu tive a oportunidade de estar lá, eu andei batendo uma lei do Canudo também, que foi colocada em votação e aprovada. E na época, na audiência pública, o próprio secretário de turismo de Ilha Bela provocou a mesa da Câmara e disse que só o Canudo era pouco. Ele queria realmente que houvesse o banimento dos talheres, dos copos e dos pratos utilizados nos quiosques na Orwa. E por quê? Qual foi o argumento que ele utilizou? Que isso tem um ganho muito positivo para a imagem da ilha. Porque passa uma sensação do visitante que aquelas praias ali vão estar menos, com uma quantidade de plástico depositado nas suas areias, por uma série de outros fatores que a gente sabe que existe uma oferta muito grande nos comércios desse tipo de material. Invariavelmente, se você não tem um gerenciamento adequado, esse tipo de resíduo acaba chegando no ambiente. Então, acho que Noronha, pelo ganho ambiental, entendo que vai haver ganhos ambientais e pelo ganho também da ilha se colocar como um lugar que as pessoas vão continuar visitando e tendo cada vez mais a certeza que lá é um lugar onde as praias continuam limpas e as águas transparentes e livres da poluição plástica. O relatório Planeta Vivo concluiu que a Terra perdeu 60% de seus animais em 44 anos. O estudo mostra também o impacto do lixo plástico nos oceanos e na vida marinha. Na década de 1960, somente 5% das aves marinhas traziam fragmentos de plástico no estômago. Hoje, esse índice chega a 90%. Diante dessa realidade, os senhores acreditam que ainda dá tempo de reverter, ou pelo menos minimizar esse quadro? Eu vejo que a nossa geração é a primeira geração a viver esse problema. E com isso, a gente ainda está aprendendo a lidar. Só que a gente teve uma ciência que evoluiu tanto para desenvolver o plástico e todos os seus benefícios e acho que depositar um pouco também a confiança nessa ciência para trazer as soluções. Porque a nossa geração é a única que está vivendo esse problema e talvez seja a única que vai dar tempo de fechar essa torneira para que o problema não se avoluma e continue trazendo esses impactos. Um outro ponto que eu sempre coloco quando a gente está discutindo, que se fechar a torneira eu acho que vai ser um avanço de a gente frear a poluição do plástico a partir das ações internas. Mas quando a gente olhar o passivo ambiental que já existe dessa poluição plástica em áreas naturais, em ilhas, quando você olha ilhas isoladas, que você chega nessas áreas e a quantidade de material plástico, rede de pesca, que é o que causa a grande mortandade de animais marinhos nos oceanos, é muito triste e muito sério, porque essas ilhas elas funcionam como sinalizadores de como está a qualidade ambiental dos oceanos. Então quando você evidencia que nessas ilhas, praias repletas de poluição plástica, então a gente tem que começar a pensar também nas soluções desse passivo ambiental do material que já foi produzido e está descartado de modo aleatório e lançado no ambiente. Então isso daí eu também não vejo ainda uma solução e a gente traz os colegas e os parceiros para versar opções e caminhos que a gente consiga de fato orientar as políticas públicas e as ações governamentais das empresas para pelo menos diminuir esse problema. Eu vejo que a indústria hoje do mundo, a indústria petroquímica, a indústria plástica, está mobilizada finalmente a uma mobilização global, como se diz. Antigamente eram iniciativas locais e muito focadas em uma região ou por uma empresa. A partir de alguns anos pra cá, houve um movimento muito grande das grandes empresas utilizadoras do produto plástico, porque elas dependem desses produtos para colocar seus produtos, vender, chegar até o consumidor com qualidade, entregar um produto bom, que esse movimento global está desenvolvendo tecnologias e já estão muitas já em aplicação e muitas em desenvolvimento para amenizar ou tentar resolver esse problema dos oceanos, que realmente é um passivo muito grande e nós temos que dar conta disso. Então, eu acho que com as ações hoje em terra, vamos falar, que nós já estamos tomando e que pretendemos tomar nos próximos anos, como se, usando a figura de fechar a torneira, não deixar mais e começar a coletar esse material que está nos oceanos, que já está se fazendo várias ações e vários trabalhos, eu acredito que em alguns anos nós vamos ter um resultado muito positivo. Claro que não vamos dizer que vai solucionar de imediato, porque é um problema muito grande e existem ainda regiões muito pobres do mundo, muito de baixo nível, que ainda não tem essa consciência e não tem recurso para não fazer esse plástico chegar no mar. Principalmente na Ásia, hoje a gente vê, na África, vê muito esse problema. Então, nós precisamos controlar melhor a aplicação do plástico nesses continentes, nessas regiões, porque não adianta você limpar o oceano, é comunicável, né? É um vaso comunicante, você joga aqui o negócio e vai aparecer na Ásia e vice-versa. Então, a gente limpa aqui e tem que limpar lá também. Então, é uma ação mundial, global, que vai levar muitos ou alguns anos, mas já se começou. Então, eu acredito na tecnologia. O homem sabe que não pode continuar a consumir tanto produto descartado do jeito como está sendo feito, está errado, a gente tem consciência disso. Então, ao momento que essa consciência já aflora e as empresas dependem desse produto para viver, e o consumidor é seletivo, porque quem manda no mercado é o consumidor. Se o consumidor falar, olha, eu não vou mais consumir esse produto porque ele ambientalmente não está correto, a empresa vai deixar de produzir, porque se não tiver a ver. Então, assim, é uma questão de sobrevivência, da cadeia do plástico, da cadeia do produto e dos negócios. Então, é uma necessidade premente. Então, há muito esforço já colocado, há muitas ações e eu acredito que a gente vai chegar a um bom termo. Não, claro, num curto prazo, porque o problema é muito grande e global, mas vamos chegar a uma solução. Eu acredito sim na reversão desse problema, acredito que a reversão do que já foi feito é possível, demorado, mas eu acho que muito importante e eu acho que muito mais rápido são as novas políticas públicas junto à indústria, a educação, a gente tem já um início de movimento natural. Hoje, você vê pessoas com vergonha de jogar alguma coisa pela janela. Há pouquíssimo tempo atrás, isso acontecia frequentemente. A gente tem contato com pessoas que tinham costume. Um exemplo que é uma área que a gente vai começar a atuar aqui na cidade de São Paulo é a questão da bituca de cigarro. Parece que é uma bituquinha de cigarro, mas aquilo é uma poluição química enorme. Uma outra coisa que eu queria colocar é que quando a gente vê quase que um oitavo continente de plástico no oceano, que é isso que está se formando e é uma coisa que está longe da nossa visão, mas a gente está vivendo um momento no planeta que a gente não sabe muito bem disso, mas nós estamos ingerindo plástico na água. O microplástico já estão nas águas tratadas. Você abre a torneira da sua casa aqui, você pode estar tomando o microplástico que ninguém consegue enxergar visualmente. Em qualquer lugar do planeta, você já tem o microplástico nas torneiras das residências. E não se sabe ainda qual é o dano na questão de saúde para as pessoas. Então, o problema é muito grande e é invisível em muitos momentos. Então, eu acredito que a gente tenha que trabalhar muito, tem muita coisa a se fazer. O João falou bem, a gente está aprendendo junto, todos juntos, estamos aprendendo a isso. Mas enquanto a gente não colocar políticas públicas, eu até, numa audiência pública, teve uma pessoa que comentou sobre, pô, mas o Canudinho não precisa de lei, a gente podia educar. E eu respondi a ela o seguinte, com toda educação, eu falei, se eu não tivesse proposto a lei aqui para São Paulo, você não estaria aqui conversando comigo. Então, infelizmente, nós, cidadãos brasileiros, muitas vezes a gente precisa de um empurrão dessa forma para poder discutir o assunto. Talvez nós não estivéssemos aqui hoje para falar sobre o tamanho do problema que é o lixo plástico no planeta se não houvesse uma lei dos canudinhos aqui em São Paulo. O que o vereador falou no começo do programa, é um símbolo, né? É um símbolo, é isso. Tá certo, a gente vai fazer mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Tchau.